Música Estão querendo também obrigar professores a trazer prendas para ganhar dinheiro para a festa junina, para comprar lápis e borracha, enfim, material escolar. Diz que não pode fazer um bazar que tinha no Caíque, que todos os pais carentes gostavam. Diz que tinha que acabar o bazar porque não podia vender uma peça de roupa por 50 centavos para um pai. Mas exigir dos professores que já ganham o salário deles, que nem sei se muitas das vezes é suficiente para que eles possam se manter. Eles estão querendo que os professores levam prendas para fazer festa junina, para comprar lápis e borracha. Eu quero saber onde está o prefeito dessa cidade. Eu gostaria de saber da dona Giovana, nossa secretária de educação, porque até hoje para mim ela é um fantasma, porque ela não recebe paz. Quando recebe alguém, que eu não sei quem, porque marcou comigo e não teve a educação suficiente para me receber naquela secretaria de educação. Não sei se é o momento, mas parabenizo o senhor Eduardo, o que passou por essa secretaria de educação. Todas as vezes que eu falei com o senhor Eduardo, secretário de educação, ele me recebeu com uma educação, como se eu fosse presidente da república. Entendeu? Eu sou sempre desse jeito. Entendeu? E outra coisa que eu queria saber também é o seguinte. Dona Luciane, eu por força regimental, entendendo a importância do assunto, estou permitindo até que você já estenda o tempo. Muito obrigada, eu fico muito agradecida. Mas eu sou obrigada a pedir que... Senhor presidente, a área de educação, deixa ela terminar, por favor. Sim, sim. É porque a área de educação é uma coisa importante. Até dando a satisfação aos senhores, estou permitindo que ela estenda o tempo, porque a educação é assim. Eu agradeço. A educação é o futuro. Senhor presidente, e tudo que ela está falando que tem no CAIC, está registrado aqui. Quem quiser as fotos estão aqui. Muito obrigada. Eu e o Maurício estivemos lá ontem, tiramos fotos. Deixa ela falar, por favor. Olha, não tem nada no CAIC. Eles não querem dar folhas também para os professores. Como eles vão trabalhar? Olha, ninguém faz nada. Outra coisa. Tem uma professora no CAIC, que passou para mim. Ela não passou, assim, outros terceiros passaram, que ela esteve no médico com uma criança. Com febre alta de 40 graus. E a doutora Fernanda disse que ia passar para a Mayra, avaliar se o atestado dela tinha validade. Isso é um absurdo, gente. Ela é uma professora de excelência, como todos os professores do CAIC. Por que que ia avaliar se o atestado dela tinha validade? Porque ela estava com o filho dela com 40 graus de febre, para levar para um hospital. Isso é coisa confirmada. Quem quiser confirmar, pode procurar saber. Isso aqui não é coisa inventada, não. Entendeu? Eu não tenho necessidade de inventar nada. Tem muita coisa que eu gostaria de falar aqui. Eles estão brincando com o povo como se fosse polinho de pingue-pongue numa quadra. Isso é uma falta de respeito. Entendeu? Eu queria saber também. Assim, eu queria que fosse me apresentado. Me desculpem se eu estou sendo... Estou pedindo coisa demais. Eu queria perguntar aqui, com todo respeito ao senhor Cabo Anísio, se ele colocaria o filho dele para estudar, tendo um diretor como o Breno no CAIC. Porque o Breno, ele ainda é um menino. Ele não está tendo a capacidade para poder ajudar a gente no CAIC. Não estou querendo cabeça de ninguém numa bandeja. Fica bem claro isso aqui. Mas eu estou querendo trabalho. Muito agradecido, gente. Encerro aqui. Apesar que eu gostaria, sinceramente, se tivesse jeito de eu falar, já agradecendo a oportunidade de estar aqui. Eu estou muito feliz. Agradeço o presidente da Câmara, que excelente pessoa. Esteve visitando a gente lá. Elidio Abreu, o outro também, Paula Altina, agradeço. E aos demais vereadores, se sentir, desejo de conhecer essa terrível realidade do CAIC, que abriga ali praticamente duzentas crianças, sendo crianças de 4 a 12 anos de idade. Eu agradeceria a visita de vocês. Muito obrigado. E desculpem se ofendi alguém. Seu presidente, se ela conceder, se ela não se importar, a secretaria tira uma cópia de tudo que ela falou ali e deixar na secretaria da casa, se ela não se importar... Ah, sim. Vamos fazer o seguinte. Todas as nossas sessões são gravadas e vai ser disponibilizadas em vídeo. Mas se você não se importar, quiser deixar também, atendendo o pedido do vereador, nós vamos anexar a nossa ata aí. Aqui tem alguma máquina de xerox que eu gosto de guardar. Esses aqui são ofícios, esses aqui são ofícios anterior, feito ao meu modo, gente. Desculpa. Ah, esquecendo também. Desculpa, gente. Vocês desculpam. É a primeira vez que estou tendo a oportunidade de falar tudo que está doendo aqui dentro. Tem um consultório dentário no CAIC. Maravilhoso. Vocês precisavam visitar para você ver a estrutura. Está parado desde o ano passado por causa de uma peça. Está estragando o material que toda a população comprou, inclusive vocês, porque todos que pagam imposto ajudaram a comprar para estar lá sendo estragado. Se quiserem visitar lá, creio eu, que os professores, o diretor também, porque é uma escola pública, todo mundo tem direito de ver o que está acontecendo. Aqui, gente, muito obrigada, viu? Eu agradeço. Esse dia hoje vai ficar guardado para mim. Muito obrigada. Mais uma vez, dona Luciani, eu gosto de repetir. A democracia, ela é enriquecida, ela se dá de uma forma plena quando há a efetiva participação popular. E a senhora participou aqui com muita grandeza, com muita preocupação aí, com o que é mais importante, com o que nos é mais caro, que é a educação, que é o futuro do município, é o futuro do país. Vamos dar sequência aí ao nosso expediente do dia. Peço, vereador secretário, que proceda à leitura dos projetos de lei.